Fala aí galerinha ligado no canal Profissão Repórter E estamos aqui hoje para fazer mais um vídeo tutorial Sobre o aplicativo Eu Entrego Antes do vídeo começar galerinha Se inscreva em nosso canal Deixe o like no vídeo, tá ok? Para fortalecer o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal E vamos lá para o vídeo, tá ok? Esse vídeo eu vou falar um pouco sobre o mercado livre Tá pessoal? Você que precisa receber sua mercadoria no mesmo dia Ou então com mais rapidez do que normalmente o correio não faz Demorando a entrega aí para você Então nesse vídeo eu vou mostrar como que você pode estar fazendo A solicitação dessa entrega para ela ser entregue no mesmo dia Você efetiva a compra com o vendedor E... No mercado livre E solicita a entrega pelo Eu Entrego Tá? Aí a entrega chega no mesmo dia Tá ok? Então vamos lá para o vídeo Primeira coisa que você vai fazer pessoal É baixar o aplicativo Eu Entrego Onde você vai achar? No seu celular ou no seu computador Você digita lá Eu Entrego Já está aqui ó E aqui ó E aqui ó Você pode observar que tem dois aplicativos que está com... Como Eu Entrego Tem o Eu Entregador Entregador né? Que é esse preto Que é para os entregadores E o Eu Entrego que é o azul Esse é o que a gente vai instalar Tá? Esse azul é para os clientes Tá ok? Então como ele já está instalado Eu vou ticar aqui E vou abrir ele Tá? Vamos abrir Você baixa esse aplicativo E aqui tem algumas... Algumas recomendações ó Solicite a entrega Descreva o que você precisa O tamanho do produto Local Data e retirada Data retirada E entrega Informe o quanto está disposto a pagar pelo serviço Tá? Aí se você puxar para o lado Encontre um entregador É... Os entregadores independentes da nossa comunidade Irão candidatar Irão se candidatar ao serviço Aceitar o valor proposto Ou fazer uma contraproposta Essa contraproposta pessoal O entregador Você pode colocar lá Dez reais Aí o entregador ele vai analisar A distância né? Ou... Quanto ele vai gastar Se ele achar que o valor É... Não é suficiente Para ele fazer essa entrega Então ele vai enviar uma contraproposta Para você E você vai receber no seu aparelho Aí uma notificação De contraproposta Dos entregadores Tá ok? É... Sendo que Quem vai escolher o entregador Que vai fazer a sua entrega É você pelo aplicativo Tá ok? No seu celular É... Aí no fim da entrega Você vai avaliar a sua experiência Tá? Vai avaliar o entregador Se ele... Agiu conforme O... O... O esperado Ou não Tá ok? Ali em cima ó É... No como funciona Tem três barrinhas Que é o menu Você clicando nesse menu Tá ok? O que que... O que que ele pede aqui O aplicativo Ele pede pra você fazer o login Fazer o pedido E... Assim Se você não for cadastrado Você vem aqui ó Em fazer o login E você se cadastra Tá ok? Você faz o seu cadastro Um cadastro prévio Tá? Com algumas informações Vai pedir É... Suas informações pessoais E um cartão de crédito Tá? É... Lembrando que A sua entrega O... A sua entrega será feita E você cadastrando O seu cartão de crédito É... O valor só será debitado Do seu cartão Após a finalização da entrega E avaliação sua Do entregador Tá ok? E se a avaliação Não for conforme É... O valor não será debitado Do... Do... Do seu cartão de crédito Então é um aplicativo Super seguro Tá? Eu super recomendo Eu trabalho com os dois Tá? Eu trabalho tanto com O aplicativo de entrega Como o aplicativo de entregador Tá? Aqui... É... É a... A aba Para você fazer A solicitação do pedido Só que como A gente está falando Sobre fazer pedido No mercado livre Para ser entregue No mesmo dia Por exemplo Você comprou Alguma coisa Você comprou Uma bolsa hoje Você quer que ela Seja entregue Entregue hoje ainda Você pode Estar utilizando Esse aplicativo Eu entrego Não sei se você consegue ver Ali embaixo Está escrito Entrar com o mercado livre Você tem o aplicativo Já no seu celular O eu entrego Após você fazer O cadastro O login Ele vai agregar Vai vincular Ao mercado livre Tá ok? Aí você clica aqui Entrar com o mercado livre Tá? Vamos lá Esperar ele abrir Aqui um pouquinho Ele demora um pouquinho Mesmo Porque Ele está Está analisando Aqui Eu vou dar uma pausa Aqui Para o aplicativo Poder abrir Tá ok? Pronto pessoal Abriu aqui Tá ok? Aqui eu vou digitar O e-mail E vou em continuar Eu estou entrando No aplicativo Do mercado livre Através do aplicativo Eu entrego Eu entrego Tá ok? Porque eu vou solicitar Entrega pelo Eu entrego Não vou solicitar Pelos correios Vou guardar mais um pouquinho Vou dar mais uma pausa Aqui Só mais um momento Então abriu aqui pessoal Aqui ó Ele pede Ele tem algumas recomendações Fala um pouco Sobre o serviço Do eu entrego Fala sobre a economia De tempo E de custos Fala do serviço Fala do serviço Tá ok? É bom você dar uma lidinha Antes Tá ok? Aqui ele pede Para você ser um entregador Caso você tenha um veículo Ou você tenha disponibilidade Para fazer entrega Esses são os procedimentos Pagamento semanal Direto na sua conta Trabalho quando você quiser Sem horários fixos Complemente sua renda Fazendo entregas No seu caminho É só você se cadastrar Eu já sou cadastrado Então Aí aqui ó Agende uma demonstração Para agendar uma demonstração Com o produto Do produto Com um dos nossos consultores Preense os dados De contato Tá? Aí aqui ele vai pedir O nome O e-mail O número do telefone A cidade E a quantidade de entrega Aí aqui eu vou colocar No assunto só Entrega E enviar Pronto A partir daí galera Os consultores vão analisar O seu pedido E vão entrar em contato Com você Tá? Se esse for o número Que você deixou É do WhatsApp Eles vão entrar Em contato Através do WhatsApp De vocês Tá ok? Assim que eles Entrarem em contato Com vocês Vocês vão informar Qual o pedido Que vocês precisam Que entregue Né? Então é isso galerinha Tá ok? Para solicitar a entrega Através do Mercado Livre É dessa forma Tá? E quem gostou do vídeo Deixa um like Se inscreva No nosso canal Tá ok? E qualquer dúvida Sugestão Crítica Ou elogio Escreva no comentário Tá ok? Eu responderia O mais breve possível Um abraço forte A todos Fiquem com Deus Fui Tchau 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 Tchau